Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou fazer um empadão delicioso. Eu tenho aqui um quilo de farinha de trigo e 500 gramas de margarina. Geralmente eu faço no olhômetro, tá? Então eu vou fazendo aqui e no final eu coloco a quantidade de farinha e de margarina que eu usei, tá? Eu vou derreter a margarina e vou colocar a farinha aqui nessa vasilha. Eu vou fazendo aos pouquinhos, tá? Vou colocar aqui a farinha e vou derreter a margarina agora e vou sempre fazendo aos pouquinhos. Eu não faço ele já completo. Ah, eu uso tantos quilos, tantos de margarina pra tamanho tal de tabuleiro. Aí eu vou derreter a margarina, mas não toda, uma parte aqui, pra eu poder misturar nessa farinha. Ao menos pra cobrir o fundo da minha forma, da minha travessa. Aí a parte de cima eu faço separada. Vou levar pra derreter a margarina e volto aqui com vocês. Aí agora eu vou mexendo aqui e vou acrescentando mais farinha, se for o caso, né, de precisar. Ó, eu tô com as mãos limpa, tá? Já lavei, mas aí se você quiser usar a luva, você usa. Esse empadão é aqui pra casa, eu não vou usar a luva, vou mexer com a mão mesmo, tá? Mas lembrando que eu já lavei minha mão. Tem coisa que não dá pra ficar usando luva, outras coisas até dá pra fazer com luva. Eu, particularmente, eu não gosto, eu gosto de sentir a massa, né? Bom, fiz esse um pouquinho de massa, agora eu vou colocar no fundo da minha travessa. Aí eu vou forrando o fundo dele. Eu vou forrando o fundo e vou amassando aqui, que é pra poder criar, tampar o fundo todo, né? Eu só uso margarina, a quali e a farinha de trigo. Não acrescento mais nada nessa massa, tá? Aí aqui vocês colocam aí a grossura que vocês gostam. Tem pessoas que preferem o empadão mais fino, outros preferem o empadão mais grossinho, né? O recheio não gravei pra vocês, porque é muito pessoal, né? O recheio eu vou usar o de frango, mas aí vocês fazem do jeito de vocês, do molho, né? Do frango, ou faz o empadão com o recheio de palmito, de camarão, do gosto de vocês. Hoje eu tô usando aqui, vou usar o de frango. Ó, aqui tá o recheio de frango que minha mãe fez. Ó, terminei de colocar o recheio, tá? E agora eu vou derreter mais margarina e colocar mais farinha de trigo aqui, tá? Aqui no recheio foi um quilo de peito de frango, tá bom? Tá, agora eu vou colocar o recheio de frango. Vou colocar a parte de cima do empadão. Acho que é a parte mais chata, né? Cada um tem um jeito de fazer essa parte aqui. Eu vou fazendo uns pinguinhos, né? Uns pouquinhos assim. Eu pego um pouquinho de massa, né? E vou amassando assim. Mas se você quiser botar num rolo e esticar, né? Pra depois colocar aqui, fica até mais bonitinho, né? Ó, aqui no recheio, eu costumo também colocar requeijão, ou queijo mussarela. Só que eu não tenho no momento, então eu não vou colocar. Vai ficar só o frango mesmo, tá? Mas se vocês tiverem aí na casa de vocês o requeijão ou o queijo mussarela, fica muito bom, tá? Fica delicioso. Fica delicioso. Terminei aqui de colocar a parte de cima do empadão. Pode ver que fica tudo remendado, né? Porque é do jeito que eu faço, né? Mas não fica ruim depois que ele fica assadinho, tá? Fica delicioso. Aí, ó, me sobrou... Esse tanto aqui de farinha de trigo. Depois eu vou medir pra poder ver quanto que sobrou. Pra eu ver quanto que eu gastei. E vou deixar a medida certinha aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E a margarina de 500 gramas sobrou isso aqui ainda, ó. Porque eu vou fazendo no olhômetro, né? Aos pouquinhos e acaba sobrando mais margarina, mais farinha. Aí agora eu vou pincelar a gema em cima do empadão. Aqui tem duas gemas. Aí eu vou pincelar aqui, tá? Ó, terminei de pincelar a gema. Aí agora eu vou levar ele ao forno, já pré-aqueci. Aí eu vou deixar lá até ele dourar. Tchau, tchau.